A gota é uma forma comum de artrite, inflamação das articulações, que surge de forma episódica em pacientes com níveis elevados de ácido úrico no sangue 1. Quando o paciente tem níveis elevados de ácido úrico no sangue por muito tempo, ocorre progressiva deposição de cristais de ácido úrico nas articulações 1. Esses cristais provocam inflamação da articulação, que fica inchada, avermelhada, quente e muito dolorosa 1. Esse quadro é chamado de artrite gotosa ou gota 1. Causas da gota A gota é causada pela presença de ácido úrico na corrente sanguínea. Isso pode ocorrer se o corpo produzir ácido úrico em excesso ou se tiver dificuldade de eliminar o ácido úrico produzido 2. Quando essa substância se acumula no líquido ao redor das articulações, líquido sinovial, são formados cristais de ácido úrico 2. Esses cristais causam inchaço e inflamação nas articulações. Sintomas da gota Os sintomas da gota são, quase sempre, agudos, podendo ocorrer de repente, principalmente à noite, e sem nenhum aviso 2. Entre eles estão, dor intensa na articulação afetada, inchaço, vermelhidão ou aumento da sensibilidade na articulação, rigidez na articulação, principalmente após acordar, sensação de dormência ou formigamento nas pernas ou braços, presença de estalos ou sensação de areia ao movimentar articulação 2. Tratamento da gota O tratamento da gota é feito pelo reumatologista, que pode indicar o uso de remédios para aliviar os sintomas, realização de fisioterapia e, nos casos mais graves, cirurgia.